Hoje vamos conhecer a história da AU, América Latina Logística. Então antes de tudo deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bora pro vídeo! A América Latina Logística foi uma empresa brasileira, sendo concessionária de ferrovias no Brasil e na Argentina. Operou a mais extensa malha ferroviária da América do Sul, sendo detentora de concessões em uma área de cobertura que alcança 75% do PIB do Mercosul, por onde passam 78% das exportações de grãos de região. Em abril de 2015, a companhia foi absorvida pela Romologística, como resultado do processo de fusão entre as duas empresas. A companhia foi fundada em 1997 como Ferrovia Sul Atlântico, uma das três primeiras companhias a assumir os serviços ferroviários no Brasil, após o processo de privatização da malha ferroviária brasileira. Sua concessão se estendia entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 1999, a companhia passou a adotar o nome de América Latina Logística, após adquirir concessões para explorar ferrovias nas regiões central e nordeste da Argentina, pertencentes às ferrovias Meso ou FMGU. Ferrovia Buenos Aires ao Pacífico. Em 2001, adquiriu Adelara, empresa de transportes rodoviários no Brasil, e ampliou seu suporte logístico. Em 2006, com a aquisição da Brasil Ferrovias e Novo Oeste, passou a atuar também em áreas estratégicas do Centro-Oeste e de São Paulo, tornando-se a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil. A compra foi feita por meio do processo de troca de ações entre os controladores das empresas. Seus ativos passaram a abranger a Malha Norte, Malha Oeste, Malha Sul e Malha Paulista das concessões originais na RFFSA, Rede Fioviária Federal Sociedade Anônima, Totalizando mais de 12 mil quilômetros de extensão, dos 29 mil quilômetros de linhas férreas existentes no Brasil, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2010, a AU operava a mais extensa malha ferroviária da América do Sul, com 21 mil e 300 quilômetros de extensão. A companhia operava de forma integrada nos setores ferroviário e rodoviário, uma frota de 1.070 locomotivas, 31 mil carros e mil veículos entre próprios e agregados, e contava com unidades localizadas em pontos estratégicos para embarque e desembarque de carga. Com 8.470 empregados diretos, entre próprios e terciários, e 25 mil indiretos, distribuídos por mais de 30 unidades em seis estados do país, a AU atuou em três segmentos de negócio no transporte ferroviário, agrícolas, combustíveis e produtos industrializados. Além disso, prestou serviços rodoviários, operações de terminais e armazenagem. Foi considerada a empresa mais admirada no segmento de logística, segundo o ranking da revista Carta Capital. Em julho de 2011, a AU formou com a transportadora Ouro Verde um empreendimento conjunto na área de logística rodoviária, uma nova companhia chamada Ritmo Logística, na qual a AU teve a participação de 65% e a Ouro Verde 35%. Em junho de 2013, o governo argentino cancelou o contrato da AU por violações graves dos contratos, ao não investir e acumular multas no valor de 30% da concessão. Em 2015, se fundiu com a Rumo Logística, que absorveu a AU por meio do processo de troca de ações entre seus controladores. A América Latina Logística manteve uma universidade corporativa própria, a UNIAL, criada em 2000 com o objetivo de suprir as necessidades de formação de novos colaboradores com treinamentos técnicos e de aperfeiçoamentos característicos ao sistema ferroviário. A área de atuação predominante dos serviços prestados pela companhia, a Universidade Corporativa abrigou todo o modelo de treinamento, de reciclagem e de desenvolvimento adotado na AU. Em 2016, passou a adotar o nome Academia Rumo, onde há um simulador de locomotivas para treinamento, de maquinistas e testes de formação de composições ferroviárias. Na Malha Ferroviária, temos as concessionárias Malha Sul, com 5.186 km de extensão, Malha Paulista, com 2.116 km de extensão, Malha Norte, com 4.428 km de extensão, e Malha Oeste, com 1.221 km de extensão. No total, são 12.951 km de extensão ferroviária. A área de atendimento, Paraná, Rio Grande do Sul, Porto de Santos, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, essa foi a história da América Latina Logística Sociedade Anônima, a AU. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus